E eu falei pela zinha, quando eu não nasci ontem Finge que não olha, mas eu não me engano Só escuto o meu conselho, e logo que eu sinto é porque a fila anda E ela nem sequer fez drama, ouviu? Ideia sobre o que fazer, tem mais de mil Como podemos ir pra cama, nesse clima frio com os corpos em chama E depois foi tudo mágico, clima bom e a noite é tão bela Nada como sair pra curtir essa noite